Olá, hoje temos uma mensagem especial. Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, mas entre muitos povos e religiões, tornou-se sinônimo de confraternização com a família, amigos, colegas de trabalho. Na tradição cristã, é Deus que se aproxima para abraçar a toda criatura, como disse recentemente o Papa Francisco. O Papa é grande, que se faz pequeno, e na sua pequena, não deixa de ser grande. E nessa dialética grande e pequena, tem a tenereza de Deus. Independente da forma como você celebra o Natal, queremos propor uma reflexão. Você está mais preocupado com os presentes ou em estar presente na vida daqueles que mais precisam? Que tal passar um Natal diferente, com mais amor e perdão? Que tal preparar uma ceia e levar para aquela família que você conhece, que mal tem dinheiro para uma cesta básica? Faça essa experiência e você vai sentir no seu coração o verdadeiro significado do Natal. Nós vamos encerrar com a menina de 4 anos, Claire Ryan, cantando Silent Night, Holy Night. Feliz Natal! Silent Night Silent Night Holy Night All is calm All is bright All is calm All is calm E eleveos itCL All is calm Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Shepherds quake At the sight Glories stream From heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia Christ the Savior Is born Christ the Savior Is born Silent night Holy night Son of God Love's pure light Radiant beams From thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus Lord at thy birth Jesus Lord at thy birth Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace With the dawn of heaven Lord at the earth London The dawn of love He was born On the light Hooch Father at the high